Música Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou a Nunca Te Pedi Nada E está começando agora o vídeo 2 de Ansa Coring Gente, Ansa Coring, sim, já é uma palavra real Daqui a pouco já vai conter nos melhores dicionários Inglês, português, bilingue, espanhol, javanês do mundo O que significa Ansa Coring? É a versão desgourmetizada de unboxing Lembrando que em unboxing as coisas são retiradas de dentro de uma caixa E Ansa Coring elas são retiradas de dentro da sacala Você pode conferir todos os vídeos de Ansa Coring clicando aqui em cima E você vai cair nessa playlist linda e maravilhosa E esse Ansa Coring aqui são de coisas que eu comprei na minha viagem Surpresa que eu fui escondida pra Orlando Você pode entender tudo isso Clicando aqui também Que você vai cair lá no vídeo que eu explico exatamente Por que eu fui escondida pros Estados Unidos e tal Vamos começar esse Ansa Coring A gente não vai começar esse vídeo de Ansa Coring nesse momento Porque eu preciso falar sobre A sacola de vocês Gente, dá pra eu fingir que eu tô saindo de dentro dessa sacola Se liga, olha só Gente do céu Ai, agora não dá porque eu apareço do lado Tem que comprar uma sacola maior da próxima vez pra eu brincar disso Mas enfim Essa sacolinha aqui eu comprei As coisas que estão aqui dentro também nessa viagem E eu vou colocar dentro dessa sacola Outros itens que eu vou mostrando aqui Durante esse Ansa Coring Esse Ansa Coring número 2 da viagem E eu vou contar um spoiler pra vocês Do que vai ter aqui dentro também Aqui dentro eu vou colocar itens De outros Ansa Coring De Ansa Coring passados Beleza? Hoje eu vou postar no meu Instagram Uma foto com essa sacola E nessa foto Você vai saber o que você tem que fazer Pra concorrer e ganhar Esta linda sacola E fazer o seu próprio Ansa Coring Aham É o seu próprio Ansa Coring Sim que estamos falando Bom Então vamos começar Então esse sacola lindo e maravilhoso Parte 2 da viagem mais maluca Que eu fiz na minha vida Vai passar aqui Vamos começar com o meu item favorito Essa foi sem dúvidas A minha compra favorita Dessa viagem Lembrando que meu Eu sou uma pessoa não de vaca E eu só compro coisas Que são muito legais Então de todas as coisas Muito legais que eu comprei Essa foi a melhor Ela nem tá dentro da sacola Porque ela é frágil My precious Muito frágil Isso daqui é uma caixinha Uma light box da Disney É light box que chama? Não Ou Zilsky Enfim É uma caixinha de luz da Disney E eu escolhi Essa daqui do Bambi Olha só o que ela faz Vamos focar aqui menina tutupão Ele vem uma cena de um filme De um filme né No caso de um desenho No caso eu escolhi o Bambi Porque foi o filme que despertou em mim Um amor pelos animais E ela não é só uma linda caixinha Que dentro tem uma cena Ela tem uma luzinha Olha só Olha que coisinha fofa Olha a borboletinha aqui gente Voando É muito surreal de fofo Não é? Liga e desliga Liga e desliga Essa caixinha Eu surtei quando eu vi E eu descobri depois Que ela é um item de colecionador E que eu comprei com muita sorte Por um preço muito bom Perto do preço que ela é vendida Atrás tem todos os dizeres Que fala exatamente É esse nome aqui ó Esse cara faz essas caixinhas Da Disney O Juve a Depressão comprou Uma da Alice No País dos Maravilhas Que era a que eu tava em dúvida Entre essa e da Alice Mas tem outras tantas Incríveis e maravilhosas Que meu Eu deixo ela do lado da televisão E todo dia a noite eu vou lá E fico ligadinha Ai olha gente É muito fofo E dá uma baita impressão De profundidade Sabe é meu É eu amo Amei muito demais E isso foi Sem dúvida A minha compra favorita Foi a coisa que Eu vou olhar E vou lembrar muito Dessa viagem Porque o lance Não é Comprar porque Ai eu quero gastar esse dinheiro Não O lance é comprar Uma coisa Que eu use Que eu olhe Que eu me lembre Do rolê Outra coisa Que também tá fora da sacola Por quê? Tô fazendo a sacola E já de fora da sacola Porque não cabe A sacola é essa aqui ó Essa é a sacola Olha que preciosidade Essa mochilinha Não é fofa? Essa mochila Ela veio da lojinha Do Man in Black De um dos brinquedos lá Do... De Orlando E ela é holográfica Não é linda Qual a sua mensagem Para a Terra, Belu? Apenas que Você conhece mesmo O Man in Black Se eu não me engano É uma Atração da Universal E esse daqui Tinha lá no Gift Shop Você quer me deixar louca? É você me levar Pra Gift Shops Então toda viagem Eu fico só de olho Pra ver o que é um Gift Shop Um Gift Shop Que eu quero comprar Coisas que me lembrem Dessa viagem E eu comprei Esse daqui Tinha duas versões Tinha uma versão holográfica Tradicional E tinha essa versão Holográfico verde Eu trouxe a verde Porque eu não tinha nada holográfico verde E ele é um lindo negocinho Que sei lá Você pode pôr assim Ó Tá vendo? Você conhece mesmo Bel Lindo Te amo Eu já tô usando Essa já é a minha bolsa Que eu tô usando mais Assim Vou usar até furar Já tô até sentindo E olha Ela combina com os meus Lindos brinquinhos Aqui ó Continuando Agora vamos para os itens Que estão aqui ó Uuuu Dentro dessa sacola Eu tinha separado Por nicho Tipo assim O primeiro vídeo E é uma coisa Meio na daveta Tudo misturado E agora esse vídeo É um lance mais de beleza E pãs Que eu comprei Mais coisas de maquiagem E pau Não né E tal Pau eu não comprei Mas na verdade Eu percebi Que eu separei errado as coisas E dane-se Vai ter que ser assim mesmo Ai Eu preciso muito Falar disso aqui Isso daqui Minha gente Nada mais é Do que um maravilhoso Remédio para calos Aqui está escrito Corn Você pode conhecer Corn Como sendo milho Porém Todavia Entretanto Também significa Calo E eu não tive um calo Na viagem Tive uma bolha Quando eu viajo Que eu ando muito Eu sempre fico com bolha no pé Apesar de ter comprado errado Deu certo E funcionou Ele tem essas duas coisinhas Aqui dentro Essas pastilhinhas Que estão aqui Elas tem remédio Elas contêm o que? Esqueci o nome disso Ah Ácido salicílico E aí Você coloca isso Em cima Do seu calo No meu caso Eu coloquei em cima Da bolha E aqui Tem um negócio Que você põe por cima Disso aqui Ele é tipo um band-aid Transparentezinho Será que dá pra Eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou lacrar de novo Esse negócio É transparente E aí Isso fixa Esse disquinho Com medicamento Em cima da sua bolha Eu usei na bolha, né Mas aí tem que usar Em cima do calo Como uma mágica A bolha Para de doer E meu Você consegue andar E tal E é tipo Maravilhoso E isso me salvou Isso realmente me salvou Tava com duas bolhas Bem chatas Que eu não conseguia Nem andar direito E isso daqui Me fez Curtir o Sparky Numa boa Chama Dr. Shows Shorn Removers Removedores de calo Maravilhoso Te amo Beijo Tchau, tchau Calma que esse No sacola Ainda tem muita coisa legal Então se você Já tá gostando De tudo que você viu Até agora Já compartilha Esse lindo vídeo Com uma pessoa Que você sabe Que vai gostar também Ou com uma pessoa Que você acha Que vai odiar Aí no caso Você não vai ser Tão legal comigo Mas você pode Compartilhar também A vida é sua Você faz o que você quiser E agora a gente Vai para o próximo produto Isso daqui Isso daqui Eu estou louca Para usar isso aqui Estou louquíssima Para usar isso aqui Minha gente Se chama Shake and Shot Eu comprei isso aqui E tem esse negócio aqui Que dá muito medo disso Olha só Você não tem medo disso? Eu tenho medo disso Essa máscara Bizarra Com essa pessoa Chupando um canudo Eu comprei isso Sem saber o que era Só por causa Dessa imagem aqui Que é muito bizarra E eu descobri Que isso aqui É uma máscara Babadeira Para o rosto E ela é tão babadeira Que ela se transforma Numa máscara De borracha Deixe longe das crianças Não beba isso Porque tem esse canudinho Parece que é para beber Assim Mas não é para beber Ai olha O canudinho É um Negocinho de Fazer assim Tchucu Tchucu Enfim Olha Isso aqui é uma espátula O canudinho É uma espátula Será que eu consigo Tirar da boquinha? Consigo Ai ele virou Só assim ó Ele tá fazendo Filhos da grávida Aqui ó Que doido isso mano Tem que misturar Essas duas coisas Que veio aqui dentro Dentro desse potinho Chacoalhar Misturar Ai olha Isso aqui vem Uma aguinha Ó Dá para ver Essa aguinha Isso aqui é uma aguinha Tá vendo ó Isso aqui vem uma aguinha E esse daqui vem meio que uma massinha Uau Domingo legal Vamos fazer isso daqui Vamos passar na cara Já tem que ficar 20 minutos Eu passo isso na cara Enquanto eu mostro Essas outras coisinhas E olha no que deu Mas eu vou precisar Coisar o meu cabelo Eu vou colocar isso aqui Para não estragar o meu cabelinho Porque eu fiz um tratamento Muito bapho nele Vocês não viram que ele está maravilhoso? Eu fiz um tratamento Nesse cabelo Que é do caramba Vamos botar aqui para trás Cadê as orelhinhas? Aqui ó E eu trouxe também Não foi do Dono É da Lança Collie Isso aqui para tirar minha maquiagem Antes de passar o babado Bom Vamos lá Glamurosa Vamos misturar meninas Tudo bom? Vamos misturar Isso daqui Shot shake Shake shota Quer dizer shot Abrir a água Ai gente A água é a número 2 Vai ter que segurar aqui Eu abri errado Vamos abrir aqui o número 2 O número 1 quer dizer Tô doida E atrás tá Chacoalhe esse coquetel E dê Um shot Hit me with your best shot Vocês jogavam Guitar Hero Tinha essa música no Guitar Hero I said Eita Josh Eu tô trazendo lá de trás Que eu paguei Acho que foi 8 dólares isso aqui Eu quero usar Tudo Vocês já assistiram o Lança Collie em passado? Eu queria saber o que foi que vocês mais gostaram Lá nos comentários O que tava ganhando Era aquela Aquelas argolas doidonas Sabe? Que se transformava nos negócios Conforme se botava o braço dentro Nossa Aquele negócio foi uma das coisas que eu mais pirei Bom Já botei aqui Próximo passo Por favor Meu assistente Muito obrigada Você não vai falar nada pros novos telespectadores? Fala alguma coisa Fala aqui uma coisinha ASMR Aqui no microfone Fala oi meninas Tutopão Olá meninas Tudo bom? Agora eu vou colocar a aguinha Vamos lá Ó Fez até barulho Tutopão Eles mandam chacoalhar Mas só que não vem essa tampa Que eles falam aqui Eles mandam chacoalhar Com uma tampa Só tem essa Será que é essa? E você tampa a boquinha? Cala boquinha Cala boquinha Vamos começar meninas Tutopão Eu espero que esteja fazendo certo Olha não faz mais barulho gente Meninas Tutopão Meu Deus do céu A boquinha já vomitou Vomitou aqui a boquinha Seu sem educação Será que é só isso? Mexi Agora vamos passar Nossa Olha a textura disso aqui Mano Ó Se vai dar bom Eu não sei Eu tenho aflição De tudo que passa Com a espátula Porque parece que eu estou Indo na depilação E eu odeio Tanto é que eu não vou mais Ai mas é gostoso Estou bonita? Ah Ele disse sim Da última vez gente Que eu coloquei uma máscara Nesse canal Não deu nada certo Que era aquela máscara Para cravo Eu cortei a minha boca Eu passei na boca Porque eu tenho uns cravinho Perto da boca Eu arranquei a pele Da minha boca Vocês não fazem ideia E tá na moda Essas coisas de passar na cara Não sei se vocês sabem Tem até Instagram Só de pele Já tá virando Já tá virando plástico Gente Misericórdia Tá virando aqui no nariz Ai eu não sei passar Esse negócio Com espátula Eu fico apreensiva De passar no meu cabelinho Passei na sobrancelha Todinha Eu precisei parar Um pouco de gravar Porque tava escorrendo Ai agora Ele já tá todo endurecido Mas ainda Ainda não deu tempo Então vamos lá A este lindo E revolucionário Produto Que eu comprei Por lindos 2 dólares E 30 centos Margarita salt Que que é isso gente Isso aqui é um negócio Pra fazer margaritas Eu gosto de um negócio Que chama michelada Eu gosto de margarita Gosto também Mas não comprei isso Pra fazer margaritas Comprei pra fazer a tal Da michelada E a michelada Vai um salzinho Na borda Do copo E é mó ruim De colocar Isso daqui é assim Você espreme o limão Aqui ó Tchucu 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 Aí Aqui vai ficar o limão E você põe o copo aqui em cima Aí você molha as bordas do copo Certo? Aí você pega E você abre Isso aqui E você tem um sal Que ele é meio Granuladinho Ó Ele não é tipo O sal Ele não é nem sal grosso Nem o sal refinado E aí você põe o copo aqui Direitinho E você consegue Fazer o seu drink Então Esse daqui É um negócio Que eu comprei Pra fazer drinks E tá Você vai me perguntar Nossa Maíra Qual frequência Que você bebe Na sua casa? Quase nunca Mas eu achei tão incrível Que eu comprei Custava 2 dólares Próxima coisa Próximo item Este cremão Que creme hein gente Ele é gigantesco Ele é enorme Por motivos de que Tava na promoção Esse creme Lá nos Estados Unidos Tem uma parada que acontece Que a sua pele A nossa pele não tá preparada Pra Nossa 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 pele não tá preparada Pra água Né A água de lá É diferente da água daqui Tem coisas estranhas Que faz a nossa pele Ficar coçando E também Deixa a gente Master Blaster Tipo ressecado E isso daqui Foi um bagulho Que custou 9 dólares E É um hidratante Muito forte Muito forte Muito forte E me deixou Com a pele Belíssima Uma outra coisa Que eu comprei Foi Esta tinta Temporária De cabelo Essa tinta Vamos ver como que ela é dentro Ela é da cor Teal Ela é meio que Esse verdinho Nossa Olha como que ela é Ela é meio um negócio Melequento Melecoso Se eu dar isso aqui pra Malena A Malena certeza faz um slime com isso Gente Slime que tinge o cabelo Não vou duvidar Eu vou fazer isso Eu vou dar isso aqui pra Malena Pra ela fazer um slime Pra tinge o cabelo E vem com esse babadinho aqui Mano Mas eu acabei de botar esse negócio No silencioso Adoro Amei Amei Esse visual É uma maquiagem maravilhosa É boa pro dia Pra tarde Pra noite Amor É tranquilo De boas Eu até Migo Dei play Na gravação do vídeo Talvez você me chamando De linda maravilhosa Com essa linda maquiagem De borracha Talvez saia no meu vídeo Tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu não vou dar isso pra Malena não Eu vou dar isso Pra você que ganha essa sacola Beleza? Vai pra você Sim Sim Tuto pau O que mais que eu comprei? Nossa Isso aqui eu fiz a festa Na loja de um dólar Foi esmalte pra tudo cotelado Porque isso aqui é uma linha de esmaltes Que chama LA Colors Que é uma linha também de maquiagem e tal Que vende muito nessas lojinhas de um dólar E eles estavam com uma linha Que brilha no escuro E eu amo tudo Que brilha Eu amo Coisas que brilham no escuro Olha essas cores Que lindas, gente Não sei se dá pra vocês verem todas Porque eu não consigo Não tenho a destreza, né, gente? Olha só Olha só Essa daqui é minha favorita Olha só São incríveis Eu comprei oito esmaltes Oito ou sete Sei lá Será que tá faltando algum? Será que eu perdi algum? Ah, tá aqui E também comprei esse negócio aqui Que é pra secar rápido a unha Porque tem uma coisa Que eu não gosto de pintar a unha Porque tem que esperar secar Eu fico triste E eu gosto de coisas bem coloridas assim Porque aí eu pinto uma unha De cada cor É muito legal Eu fazia muito isso quando era criança E não fazia quando era adulta Mas aí um dia eu falei assim Dane-se Eu sou uma adulta legal Porque eu não posso fazer isso E fiz Foi um dólar cada um E eu comprei oito esmaltes Deu super certo Amei E tem também essa corujinha Eu não vou falar o que essa corujinha faz Porque eu comprei essa corujinha pra quem? Pra você Que vai ganhar essa sacola Não vou falar o que ela faz Isso daqui é muito babadeiro O que é isso? Isso é um negócio que você coloca no seu cabelo Pra dormir e o cabelo não embaraçar Isso daqui na verdade Eu achei que isso era pra cabelo natural Mas depois eu descobri que isso aqui era pra box braids Era pra essas tranças de fio artificial Então você coloca no seu cabelo assim Coloca as tranças tudo aqui E dorme Só que eu usei isso aqui no meu cabelo normal E deu super certo A minha nuca embaraça muito E com isso aqui ela não embaraçou E ficou babadeira Esse paninho custou tipo 2 dólares e 50 Uma coisa assim Também porque eu tava toda cagada Toda ressecada Toda péssima da pele Comprei esse negocinho também na loja de 1 dólar Mas não prestou muito Prestou Mas não prestou que nem aquele grandão Ali o babado foi forte Esse daqui eu vou levar tipo em viagem assim e tal Diferente Olha gente Eu comprei uma coisa de blogueira rica Olha essa linda paletinha Tudo bom? Olha essa paleta linda Gente, você é muito de blogueira rica? Olha isso que eu tô fazendo aqui Para tudo Isso que eu tô fazendo aqui É uma coisa de blogueira fina Tá certo que ela não estaria com a cara com uma máscara de borracha Mas isso é coisa de blogueira fina Eu estou mostrando uma paleta finíssima Olha só Olha Olha gente Coisa linda, né? Enfim Isso aqui vai ser a sombra que vocês vão ver Nos meus olhos Pelos próximos dias Tá? Toda vez que eu vou na casa da Karen Bachini Eu peço para ela deixar eu mexer nas gavetas dela E aí, olha Hoje eu tenho uma coisa parecida com as coisas dela Tem cada paleta de sombra, gente Muito bobageira Oi? Deu tempo? Ah, então vamos tirar Deu tempo, Brasil Como será? Nossa E fica dura, ó Ai Deu muito Olha, gente Ele é muito, 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 muito duro Parece uma borracha mesmo, gente Agora vamos tirar Tá, não está saindo aqui pelos lados Legal Deixa eu fazer assim, ó Que aí vai escolher Ó, ó Será que eu consigo tirar ela? Só com expressões sociais, ó Olha, está dando certo, amor, ó Gente, eu estou conseguindo tirar só com expressões sociais Ó, ó, ó Gente E o que esse diacho promete? Eu passei na cara sem nem saber Para que isso promete Eu pareço um... Uma derretida Sei lá o que eu estou parecendo Parece que eu sou um... Não sei, Maíra Não adianta você tentar achar uma coisa que você se parece Mas vamos ver para que esse negócio aqui promete Nossa, eu estou de saco cheio Meu Muda, Brasil Mura Muda que senão vou ficar assim Você também é aquele tipo de pessoa que põe uma coisa feia na cara Aí fica no espelho fazendo assim Vendo quanto mais feia você consegue ficar Eu acho isso muito legal Para que isso presta? Hein, meninas? Não está falando nada Você está falando para passar Vamos tirar Olha meu nariz, gente Olha os buracos desse nariz Olha, dá até para pôr o olho embaixo Deixa eu coisa aqui Graças a Deus não está depilando não A outra que eu fiz aqui, gente Arrancou todos os pelinhos da minha cara Arrancou meu bigode Arrancou a pele da minha boca Nossa, mas deixou a minha cara boa Bem hidratadinha Acho que ele só promove hidratação Hidratação e tutupão Nossa, eu amei, gente A minha pele está sedosíssima Será que dá para a gente fazer isso transformar em coisa de novo? Espero que dê Comprei também essas sombrinhas Olha que bonitinhas Elas são de glitter, ó Estão vendo? Muito fofinhas, não é? Eu não sei se elas são super pigmentadas como elas são Mas vamos descobrir agora, ué Qual o problema? A gente pode descobrir agora mesmo Vamos abrir E vamos passar Ela é da marca Wet n Wild Molhada e selvagem Olha que linda, linda Será que ela é pigmentada? Ai, eu amei Gente do céu Olha esse babado Eu amei, eu amei Ela é meio melecosa, melequenta Assim, ó, tá vendo, ó Ó Ela é uma melecadinha Amei demais Nossa Amei, 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 amei Amor, escolhe uma Para dar para a pessoa Essa aqui, a rosinha? Então você ganhou essa rosinha aqui Eu adorei, parece que sou uma esteira, mas não é O que mais, Maíra, que você comprou lá? Meu, eu fiz da festa na loja de um dólar Comprei esses dois pincéis aqui, ó De maquiagem Lá na loja de um dólar E eu já tenho outros pincéis desse daqui, ó Achei bom Também é da marca Molhada, hein Esse daqui vai pra cá Ah, eu comprei um lip balm também Sabor Mike Ike Mike Ike é umas balinhas bem gostosinhas Jujubinhas, assim E eu comprei pra você É pra você que vai ganhar a sacola Isso daqui, cara Isso daqui eu achei muito maravilhoso Isso daqui é uma caneta A pessoa que me mostrou isso a primeira vez Foi a Karen Bakke Essa caneta, ela é, na verdade Um depilador Aí você liga E você raspa o pelo Como eu parei de me depilar com cera Porque eu acho que a minha vida É muito curta pra eu ficar sofrendo Isso daqui arranca o pelo do bigode Sem arrancar Ele só corta Então, não dói E aí eu comprei isso pra quê? Pra fazer o bigode mesmo O bigode e a sobrancelha assim Aqui no meio Aqui embaixo Dá pra fazer várias coisas É mó fácil, ó Você tá vendo? Você faz assim, ó E fica sem bigode nenhum Um hino Comprei esse daqui também Que é Pra onde você tá imaginando mesmo, né? Na hora de botar aquele biquininho Na hora de botar aquele negócio A sociedade não é preparada Pra pelos femininos Choca Todo mundo fica chocado Todo mundo fica Ai meu Deus Pelos, pelos O que fazer com pelos? E como eu falei Eu não quero mais sofrer Eu achei essa opção aqui Que você Vral, vral, vral E Veste o biquininho E tudo fica legal Temos também aqui Um lindo pincelzinho Que eu comprei Que o meu amigo me indicou Na verdade Ele me emprestou Aliás Foi o amigo Que inventou a palavra Ansacolim O Raul O Raul, ele Vocês querem conhecer o Raul? Vocês acham que eu tenho que fazer Um Ansacolim com o Raul? Porque o Raul Foi ele que inventou Essa palavra Ansacolim Eu acho que ele merece ser Sim, enaltecido Nesse canal Que se chama Nunca Te Pedi Nada Que eu Inventei esse canal E Raul inventou A palavra Ansacolim O Ansacolim É esse sucesso internacional Já feito em vários países Mentira Só no Brasil mesmo Mas a gente pode chamar o Raul Se você quer que eu chame o Raul Pra fazer um Ansacolim com ele É só você clicar aqui, ó E deixa assim Eu quero conhecer o Raul E fazer um Ansacolim com ele A história desse pincel É um bagulho muito bom Porque o Raul Ele me emprestou esse pincel E eu amei muito Ele foi viajar E foi embora E ele Pegou Falou assim Meu Eu não vou voltar tão cedo Assim Fica com esse pincel E vai usando Esse pincel Ele é incrível Pra passar sombra Tá Um pincel da Sephora Que De novo Maíra Is very very Blogueira Grings Esse pincel aqui Da Sephora É número 19 Pro Tapered Crease Esse é o nome dele E o Raul emprestou Esse pincel maravilhoso O que eu fiz? Isso mesmo Perdi Quando o Raul voltou De viagem Falou Maíra Tem meu pincel Perdi Mas eu vou comprar outro Aí ele olhou Com aquela carinha De não tem no Brasil Menina Como você vai comprar Se não tem no Brasil Mas A gente tem que acreditar Que as coisas vão dar certo E eu fui viajar Por isso eu trouxe Esse pincel pro Raul E um pra mim Acabou? Acabou o Ansa Collin? A sacolinha tá vazia? Ah Eu queria mais Ansa Collin Eu quero saber Se vocês gostaram Desse Ansa Collin Que finaliza Tudo o que eu comprei Nessa viagem Muito louca Lembrando que Meu Tô lembrando nada Vamos relembrar Como você pode ganhar Nessa linda sacola Se você quer O que tem aqui dentro Se você quer Essa sacola Que contém Itens preciosíssimos Desse Ansa Collin E de outros Ansa Collin Do canal É só você entrar No meu Instagram Que lá Vai ter uma foto Eu vou postar Essa foto hoje No dia de publicação Desse vídeo Lá vai ter uma foto Explicando pra você Exatamente o que é Que você tem que fazer Pra concorrer Essa sacola Ela vai ter todas as regras Enfim Como vai ser feito O Paranauê Não deixa de concorrer Essa sacola Se você gosta Dos meus Ansa Collin Tá na hora De você fazer O seu próprio Ansa Collin Então vai lá No meu Instagram Me segue lá Vai lá na fotinho Faz o Paranauê Faz o Paranauê Que você tem que fazer E vamos arrasar Nesse rolê Que se chama Vida Vamos Vamos Eu amei fazer isso Deixa aqui nos comentários Qual foi o item Que você mais gostou Desse Ansa Collin E que item Dos Ansa Collin Antigos Você quer ver Dentro da sua sacola Não deixa de comentar Aqui embaixo Porque eu quero saber Porque vai que você Me sugere uma coisa Que eu falo Hum, vai ser legal Dar isso aqui pra galera Eu vou colocar Aqui dentro E aqui dentro Também vão outros produtos Com muito amor Muito carinho Uma carta Vai ter amor Eu vou estar aqui dentro Da sacola Então eu vou ter que Me enfiar aqui na sacola Você me dá licença Eu tenho que abrir bem ela Pra eu poder entrar dentro Porque se não Eu rasgo Tchau gente Um beijo Tchau É mentira gente Eu não consigo entrar na sacola Tchau